Alô galera, aquele abraço! O papo agora é Série C, terceira divisão do futebol do Brasil, porque neste final de semana, com jogos sábado e também domingo, vamos conhecer mais três equipes que vão subir para a Série B da próxima temporada. O Brusque, do grupo B, já subiu. O Botafogo, no grupo C, já está eliminado. Seis equipes brigando pelas últimas três vagas para a Série B da próxima temporada. No grupo de cima, que é o grupo B, São Bernardo, São José e Operário. Só tem uma vaga entre esses três. Só um dos três vai subir. No grupo de baixo, que é o grupo C, são duas vagas para Paysandu, Amazonas e Volta Redonda. Aqui embaixo, dois desses três vão subir para a Série B. Aqui em cima, apenas um dos três sobe para a segunda divisão da próxima temporada. Vamos projetar a rodada, que vai ter jogos do grupo C, neste sábado, seis da tarde. Do grupo B, domingo, quatro horas da tarde. A partir de agora, aqui no plantão do Paulinho. Antes, uma dica da KTO. Na tela para você, tem Volta Redonda e Paysandu, confronto direto aqui embaixo na tela, porque é duelo direto. Volta Redonda, só depende dele. Paysandu, só depende dele. Jogo nesse sábado, às seis da tarde. Voltaço em casa contra o Paysandu. Vitória do Volta, pagando dois e doze. Empate, três reais. E a vitória do Paysandu do Papão, pagando três e vinte e cinco. Entre você também no site da KTO. Está aqui, ó. KTO.com. A KTO não tem aplicativo, é site. KTO.com. Então, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para você receber, quanto, quanto, quanto? Vinte por cento de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos lá, então. Começando pelo grupo B, por ordem alfabética. Jogos no domingo. São Bernardo, São José e Operário de Ponta Grossa brigando por apenas uma vaga, porque o Brusque já está classificado, subiu, já tem o acesso garantido para a Série B da próxima temporada e já é, inclusive, o primeiro colocado do grupo. Só resta uma vaga para a Série B do ano que vem. Entre São Bernardo, que tem sete, São José, que tem cinco, Operário, que tem quatro pontos. Jogos no domingo, quatro da tarde. Em Ponta Grossa, no Paraná, Operário e São Bernardo. Em Brusque, Santa Catarina, tem Brusque e São José. Vamos, então, o que cada time tem que fazer na rodada para garantir o acesso à Série B da próxima temporada. Vamos começar aqui pelo São Bernardo, que está melhor colocado na tabela, tem sete pontos. Só depende dele. Se o São Bernardo vencer fora de casa o Operário, de sete vai a dez pontos e garante, matematicamente, a vaga na Série B. Por quê? O São José tem cinco. Se o São José vencer, o Brusque vai a oito. São Bernardo vence, vai a dez. Então, São Bernardo só depende dele. Se vencer a partida, garante o acesso. Se o São Bernardo empatar, de sete vai a oito pontos, saldo um. Aí o São Bernardo garante vaga com o empate se o São José não golear o Brusque. Se o Zé Quia vencer por até dois gols de diferença, por exemplo, dois a zero. Brusque zero, o São José dois. Se o Zé Quia vencer por até dois gols de diferença, o São Bernardo empatando com o Operário garante a vaga. Por quê? O São Bernardo empata, vai a oito. Oito pontos, saldo um. São José vence por dois a zero. Vai para oito pontos, saldo zero. Então, o São Bernardo, se empatar, torce para que o São José, no máximo, vença por dois a zero o Brusque. Que dê Brusque, que dê empate ou, no máximo, vitória do Zé Quia por dois a zero. Vamos para o São José. São José primeiro. Tem que vencer a partida. Tem que vencer o Brusque. Por quê? Se o Zé Quia não vencer, tem cinco. Se empatar, vai a seis. Então, será eliminado. São Bernardo tem sete. Então, para começo de conversa, o Zeca tem que vencer o jogo. São José vence o Brusque. De cinco vai a oito. Aí vai torcer para que o São Bernardo perca para o Operário. Por exemplo, o Operário um a zero. Aí o Zé Quia vai ter oito pontos, São Bernardo sete e Operário sete. Beleza. São José classificado. Se o São Bernardo empatar o jogo com o Operário, zero a zero. São Bernardo oito. Operário eliminado cinco. Zé Quia vence. O Brusque aqui por um a zero, por exemplo. Os dois vão ficar com oito. Se o São Bernardo empatar o jogo com o Operário, o Zé Quia, para garantir a vaga, vai ser obrigado a vencer o Brusque, no mínimo, por três a zero. Três gols de diferença. Caso contrário, o Zé Quia não avança. Finalmente, o Operário. Só tem uma chance. Aí, exemplo do São José, como o Operário tem quatro, se o Operário não vencer o jogo, se empatar, por exemplo, se empatar em casa com o São Bernardo, de quatro vai a cinco, não sobe. São Bernardo já tem sete. Então, ele tem que vencer o jogo. Se ele vencer o jogo, ele já vai ultrapassar o São Bernardo. Isso é certo. O Operário vence por um a zero, ultrapassa o São Bernardo e também o São José. Mas só vai garantir a vaga se o Zé Quia não vencer o Brusque. Entenderam? O Operário vence. São Bernardo e o Operário ficam com sete, mas o Operário ultrapassa o São Bernardo. Só vai garantir a vaga se o Zé Quia, pelo menos, no máximo, empatar com o Brusque. Empatando com o Brusque vai a seis. Porque se o Zé Quia vencer o jogo, de cinco vai a oito. Então, a única chance do Operário garantir a vaga, o acesso é ele vencer em casa o São Bernardo e o São José não vencer o Brusque. Entenderam? É isso aí, então. Dos três aqui, só um faz companhia ao Brusque na Série B do ano que vem. Então, dos três aqui, só um sobe. Dos três aqui, Paissandu, Amazonas e Volta Redonda. Dois. Dois dos três vão subir. Vamos lá. Grupo C com jogos nesse sábado, seis da tarde. Paissandu, dez pontos. Amazonas, nove. Volta Redonda, sete. Os três disputam duas vagas. Botafogo com três está eliminado. Jogos nesse sábado. Volta Redonda e Paissandu, Amazonas e Botafogo. Vamos por partes. Paissandu, primeiro. Vamos esquecer aqui, pessoal, a primeira posição na chave, porque o primeiro colocado vai enfrentar o Brusque na decisão da Série C em dois jogos. E de volta. Isso não interessa, por enquanto. O que interessa é subir. Garantiu o acesso. Não, processo. Vamos começar com o Paissandu. Paissandu tem dez pontos. Pega o Volta Redonda. Certo? Volta Redonda é adversário do Paissandu. Paissandu joga por vitória simples. Pelo empate. Vitória simples. Vai a treze. Volta fica com sete. Subiu o Paissandu. Empate. Paissandu vai a onze. Volta vai a oito. Subiu o Paissandu. Paissandu joga até por derrota. Pode perder por um gol de diferença. Que também sobe. Por quê? Paissandu perde por um a zero. Volta Redonda um. Paissandu zero. Por exemplo. Paissandu. E Volta vão ter dez pontos. Ambos. Três vitórias. Saldo. Paissandu vai ter saldo positivo um. Perdeu por um. Tem dois. Perdeu por um. Saldo um. Volta Redonda. Venceu por um gol. Tem saldo menos dois. Venceu por um. Vai ter saldo menos um. Então. Se o Paissandu perder por um gol de diferença. Mesmo assim. Sobe. Certo? Então. Paissandu. Sobe. Vencendo o jogo. Empatando o jogo. Perdendo por um gol. Você vai perguntar o seguinte. Paulinho. Se perder por dois. Tu falou que o Volta Redonda ultrapassa o Paissandu. No duelo direto. Conforme direto. O Paissandu está fora? Não. Se o Paissandu perder por dois gols de diferença. Vai ser ultrapassado com certeza pelo Volta Redonda. Certo? Só que aí é o seguinte pessoal. Para o Paissandu. Subir. Perdendo por dois a zero. Ou por dois. Ou por mais gols de diferença. Só se o Amazonas. Que joga em casa. Contra o Botafogo. Perder. Para o já eliminado Botafogo. Então para o Paissandu. Passar e subir. Perdendo por dois a zero. Só se o Amazonas. Perder por qualquer placar. Para o Botafogo. Só desta forma. O Paissandu. Perdendo por dois gols. Sobe para a série B. Caso contrário. Pode perder o Paissandu por um gol. Pode empatar. Ou até mesmo se vencer. Então garante o acesso. Vamos para o Amazonas. O Amazonas. Só depende dele. Se o Amazonas vencer. Garante a vaga. Por quê? De nove vai a doze. Certo? O Volta tem sete. Se o Volta vence o Paissandu. Vai a dez pontos. Vai ficar um Paissandu e volta com dez. O Amazonas tem doze. Sobe. C. Atenção. Se o Amazonas empatar o jogo. Você vai perguntar, Paulinho? Se o Amazonas empatar o jogo sobe? Sobe. Vou explicar por quê. O Amazonas empata de nove vai a dez. Ok? A digamos que o Volta Redonda vença o Paissandu. Aí fica dez, dez e dez. E aí, Paulinho? Sobe o Amazonas. Porque o Amazonas aqui, pessoal, tem nove pontos. Saldo três. Vai subir pelo saldo. O Paissandu tem. Saldo dois. Volta tem saldo menos dois. Mas, como tem doze direto entre o Paissandu e o Volta Redonda, então se o Amazonas empatar o jogo também garante o acesso para a Série B da próxima temporada. Aí você, torcedor amazonense, do Amazonas, aí amazonense, vai perguntar. Paulinho, e se o Amazonas perdeu o jogo? Para o Botafogo. Pode subir? Pode subir também. Perde o jogo e fica com nove. O que tem que acontecer? O Volta não pode vencer em casa o Paissandu. Se der empate, por exemplo, tem Volta Redonda e o Paissandu, o Amazonas perde e fica com nove. O Volta empata, vai a oito. Se o Volta perder, vai ficar com sete. Entendeu, então? O Amazonas, então, joga por vitória ou por empate. Se perder o jogo, torce para o Volta Redonda não ganhar do Paissandu. Beleza. É isso aí. E o Volta Redonda? Bom, para começo de conversa, pessoal. Como o Volta Redonda hoje é o terceiro colocado e tem sete pontos, ele obrigatoriamente tem que vencer a partida. Porque se ele empatar o jogo, de sete vai a oito. Estará eliminado. O Amazonas já tem nove. O Amazonas tem nove. Certo? Então, para começo de conversa, tem que vencer a partida. Só depende dele o Volta Redonda. Se o Volta vencer por dois a zero, dois gols de diferença, ou mais, né? Três a zero, quatro a zero, estou dizendo. No mínimo por dois a zero. Se vencer por dois a zero, o Volta garante a vaga na Série B, o acesso. Por quê? Se vencer por dois a zero, vai empatar com o Pai Sandu em pontos 10 a 10, em vitórias 3 a 3, mas o Volta vai passar o Pai Sandu pelo conforto direto. Então, o Volta Redonda joga por vitória por dois a zero. Aí você é torcedor do Volta Redonda, do Voltaço, vai perguntar, Paulinho, tá, se meu time vencer por um a zero, por exemplo, pode subir? Pode. Se vencer por um a zero, Volta Redonda um, o Pai Sandu zero. O Volta Redonda, pessoal, vencendo por um a zero, vai ficar atrás do Pai Sandu. Lembra aquele esquema? Vai ficar 10 a 10 no saldo do Pai Sandu. Saldo positivo 1, Volta, saldo negativo 1. Tá, e como é que sobe, então, Paulinho? Se o Volta vencer por um a zero, um gol de diferença, sobe-se o Amazonas. Aí o problema, ó, se o Amazonas perder em casa para o Botafogo. Então, Voltaço, se fizer dois a zero, sobe. Se fizer um a zero, um gol de diferença, só vai subir se o Amazonas perder em casa para a equipe do Botafogo. Quero a sua participação comigo aqui, interaja comigo. Quem você acha, atenção, quem você acha que sobe aqui no Grupo B, ó? O Brusque já subiu. Dos três aqui, ó, quem sobe? São Bernardo, São José ou Operário? Só um vai subir. Do Grupo C, ninguém subiu ainda. Entre Pai Sandu, Amazonas e Volta Redonda, dois desses três vão subir. Quem, na sua opinião, vai subir desse grupo aqui, ó? Desses três para a Série B da próxima temporada. E desse grupo aqui? Só um sobe aqui e dois sobem aqui. Quero a sua opinião aqui no Plantão do Paulinho. Ó, like, 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 joinha. Te inscreve no canal aí, não custa absolutamente nada. Tchau. 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 Tchau.